Vamos lá então galera, aproveitar que ele puxou a batalha aqui ó, começou agora a batalhazinha, vamos ver se meu irmão vai ganhar ou vai perder E aí Luker, boa tarde mano, salve Vinicius Cândido, Moxará tamo junto Salve Ian, Roger, salve Vinicius, traz Rainbow, rumo a Diamante mano, vamos sim, essa semana vai sair mais um episódio, rumo a Diamante Hoje eu acho que não, Galhaz, essa barbinha gostosa né, Samuel, essa barbinha gostosa, sedutora Ah não, mas eu gosto de Dragon Ball Z normal mano, Dragon Ball de boas, meu irmão trocou de deck eu acho hein Meu irmão trocou de deck hein galera, valeu Raul pelo follow Ó meu irmão já levou a primeira torre hein Fala Patrick, salve Leo, cadela, é nóis Usa meu deck na próxima atleta, tronco, princesa, bola de fogo, choque, bárbaro, ordem de servos, golem de gelo e corredor O problema é que nessa minha conta aqui, essas cartas são um bicho mano, eu uso, eu só upo nessa minha conta as cartas que eu uso Tipo, gigante, musqueteira, peca, mini peca né, veneno, essas cartas que eu uso aqui, eu não upo muita coisa não, por isso que eu só level baixo nela Vai sair mais vídeo de GTA também sim galera, salve Alibarak Salve Patrick Jr, salve Walker Craft, é nóis Salve Vini Noob Player Que isso cara, que belo nome Ó meu irmão tomando uma sarrafada ali agora Valeu Anonymous pelo follow E aí Patrickão, é nóis mano Bombe, eu acho que meu irmão vai levar mano, já tá com Se ele souber defender de boa e atacar Ah, tá acabando a bateria do meu celular ainda, que beleza hein Vamos ver aqui, o que ele vai fazer da vida Ele deveria ter posicionado a lápide pra defender o Lava Round mano, sei lá Já entendi que tá acabando a bateria, porra bicho Nossa senhora, ô desgraça Ele vai levar mano Nossa, e ele não tem bola de fogo no deck mano, que azar hein Mano, se o meu irmão perder esse daqui vai ficar feio pra ele, mano Parar ao vivo na live assim é, é zoado hein Ele vai congelar ó, escreve o que eu to te falando Zapou Caralho, meu irmão tem muito azar mano Meu Deus, eu já sei se o meu... Caralho, que vai essa porra Nossa senhora, tô ficando puto já O... O Elias, ele nem tá mais defendendo, nem tá mais atacando, velho Só tá defendendo, mano Tá que eu pari o inferno Caralho, eu já entendi que tá acabando a bateria desse inferno Ô filho de puta Senhora Essa vai ter que ser a última batalha, galera Eu vou ter que fechar a live que não vai dar... Não dá pra fazer mais nada Já era mano, agora já era, velho Senhora Mano, não é possível que o cara vai defender, velho O meu irmão perdeu O meu irmão perdeu Meu Deus, o meu irmão perdeu Meu Deus Meu Deus, o meu irmão perdeu, velho O meu irmão perdeu Caralho, o meu irmão perdeu, mano Meu irmão perdeu Caralho, o meu irmão perdeu, mano Caralho, não acredito nisso Caralho, o meu irmão perdeu, velho Caralho, o meu irmão perdeu, velho